Mas um outro ponto que chamou a atenção na avaliação dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, examinando as contas do governo do Ceará referentes ao ano passado, os três primeiros meses de responsabilidade do ex-governador Camilo Santana, janeiro, fevereiro e março, quando ele renunciou no início de abril para ser candidato ao Senado e foi eleito. E quando ele renunciou, assumiu efetivamente o governo a vice-governadora Isolda Sela. Então, os nove últimos meses do ano passado, as contas são de responsabilidade da ex-governadora Isolda Sela. E a questão da segurança foi o tema que mais chamou a atenção. E foi destacada por quase todos os conselheiros do TCE. O relator das contas do ano passado foi o conselheiro Alexandre Figueiredo. Ele chegou a dizer, num determinado momento, quando estava analisando os gastos do governo do Estado, que foram realmente elevados com a segurança pública, que o Estado do Ceará está dominado pelas facções criminosas, a capital e o interior. Ele enfatizou. Essa afirmação do conselheiro Alexandre Figueiredo, que foi o relator das contas do governo do Estado do Ceará no ano de 2022, é um verdadeiro liberlo. Quando ele diz que vê crimes praticados na frente da residência dele, ele está falando de uma área nobre da cidade de Fortaleza. É na Avenida Senador Virgílio Tavora. Quando ele fala em frente aos estabelecimentos comerciais, são estabelecimentos comerciais de importância que tem aqui, nesse trecho da Avenida Senador Virgílio Tavora. É um libelo, porque ele faz a afirmação de que o Estado do Ceará, no ranking da segurança pública nacional, está no 25º lugar. São 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal. O Estado do Ceará é o 25º na área de segurança. E olha que o Estado do Ceará gastou mais com segurança pública do que com educação. O Estado gastou mais com segurança pública do que com educação. Talvez se tivesse gasto mais com educação já de algum tempo, não tivesse necessidade de gastar tanto com segurança e nem deixar a população extasiada, apavorada, como está no presente momento.